Vamos realizar o projeto de Deus, o projeto de Deus é fartura na mesa, o projeto de Deus não gera pobreza, o projeto de Deus é que haja partilha de toda riqueza, vamos realizar o projeto de Deus. E a CEPES, ao CEPEP, ao CMLB, para agradecer aos integrantes da ampliada da CEPES, toda essa equipe que trabalhou desde que trato até chegar hoje. E agradecemos ao secretário Arte de Ocesano de Ionobrino, por todos os familiares, comunidades, populares, poder público. Agradecemos que estamos respondendo aos sujeitos, Dona Augusto, que acolheu a CEPES no passado, até chegar aos outros. E pois, Dona Augusto, 60 bispos presentes no 14º Inter-Ingresial de CEPES, em Ionibra, 23 a 27 de janeiro de 2018, Dirigimos-nos a nossos irmãos e irmãs de fé, para testemunhar a alegria que brota de nossos corações, de pastores, por este encontro, que congregou 3.300 delegados e delegadas, de arquidioceses, dioceses e pedazes do Brasil, bem como convidados de outras igrejas, religiões e entidades, inclusive de outros países. O tema deste inter-Ingresial serve-se os desafios do mundo urbano e sobre ela, eu vi e ouvi os namores do meu povo e desci para libertá-lo, rezo de 3.7. Na forma que foram tratados, expressa o sintonia com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, e com a mensagem do Papa Francisco dirigida a este encontro, desejando que as comunidades igrejares de março possam ser, na sociedade e na ação brasileira, um instrumento de evangelização e de promoção da pessoa humana. Neste encontro, conduzindo o conselho pastoral pela apriada da Ação das Serras e pela Arte Diocese de Romulina, que cordialmente acolhiam, testemunhamos o isto da espiritualidade e vitalidade das serras, manifestadas nos momentos vibrantes de oração e celebração. Sentimos pulsar muito forte em nossos corações o aprendo de Deus para continuar nos acompanhando, avaliando e apoiando o desenvolvimento das serras, com o compromisso de sermos em companhia com Cristo, uma igreja misericordiosa, profética e missionária, dedicada à formação, especialmente de cristãos leigos e leigas, como sujeitos na vida eclesial e social, conforme o documento 105 da CNPB. Louvamos e bendizemos a Deus pelos testemunhos de vida cristã partilhados no texto e no quarto da terra eclesial, que sinalizam a força do seu emprego em meio à crise profunda da sociedade brasileira. No Espírito do Ano Nacional do Baicado, que estamos realizando, suplicamos ao Deus que o protagonista baical, vivenciado no processo desse encontro, possa se manifestar ainda mais intenso em todas as situações desafiadoras do nosso país, especialmente do mundo humano, nas quais a serra se faz a presença e atua, anunciando a alegria do Evangelho. E pregamos participando do inter-eclesial, com o apoio, sobretudo, de ministros ordenados e membros da vida religiosa, a defender amplamente as ações sinalizadas por este encontro e a grande esperança por ele ser revitalizada de tornar a nossa sociedade mais sólida, justa e saudável, contando com a bênção de Deus e a proteção de nossa mãe, Maria. Londrina 27 de Jarei, de 2018. O projeto de Deus é que haja igualdade na sociedade. Apoio 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 Apoio